Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu vou fazer com vocês uns atos da semana com uma mega novidade. Não é novidade. Como é que eu vou dizer isso? É um negócio legal que eu vou contar, mas não é uma coisa que seja uma novidade, porque na verdade é um perfume já antigo, assim, já tá em linha bastante tempo, tem uns dois anos, eu acho, já de lançado, né? Ou até três, mas acho que são uns dois anos. Mas por que que hoje ele está com o Borogodó diferenciado? Já tem uns dias que eu falei, não sei se eu postei esse vídeo, mas eu sei que eu gravei. É porque às vezes eu gravo vídeo e fica aquela fila lá pra postar, né? Mas sobre um perfume que eu vi numa página do Facebook, que uma menina tava contando sobre um encontro, e ela comentou lá sobre esse perfume, ela ter ficado até com raiva de ter usado esse perfume, ter gastado, porque o encontro dela tinha sido muito ruim. Mas que o que tinha salvado a noite dela foi que ela tava se sentindo maravilhosa, né? E ela comentou bastante sobre o perfume, que no caso foi esse aqui, ó, que é o Lave Torri Intense da Eudora. Como essa história ficou na minha cabeça, outro dia uma amiga minha, colega de trabalho na verdade, né? Ela me pediu sugestão, conhecendo o meu gosto por perfumes, né? Ela me pediu sugestão de um perfume que ela pudesse usar num encontro, porque ela queria causar, queria chegar chegando, e logo essa história veio à minha cabeça, sabe? E eu fui e falei assim, olha, eu vou te indicar um perfume, ainda contei a história pra ela. Falei, eu vou te indicar um perfume que eu vi numa página assim, assim, assado e tal, e a menina falou que era um perfume muito bom, mas assim, o encontro dela não deu muito bom, não. Mas o perfume, assim, é um perfume legal. Eu acho que de repente, já que você quer um perfume poderoso, marcante, pode chamar atenção, pode ser que você goste. Ela falou assim, ai, tá bom, mas eu não tenho como comprar agora, fica pra um próximo encontro. Falei, não, já sei. Vou trazer pra você, porque eu tinha dois flaconetes desse perfume, amostra mesmo, né? De uma época que eu tava revendendo Eudora. Eu falei assim, eu vou trazer pra você. No outro dia, eu levei pra ela os dois flaconetes e ela usou. Então, assim, como eram aquelas amostrinhas mesmo, né? Da pequenininha da Eudora, não é tipo do boticário que é gordinha, não. Ela falou que despejou as duas mesmo, assim, na mão e fez isso aqui, ó. Isso ela me contando nela. Aí, o que sobrou na mão, eu passei rosto, bochecho, pescoço. Mas, enfim, não foi nem na roupa. Ela falou, só fez isso aqui. E foi pro encontro se sentindo cheirosíssima, porque ela falou que gostou do cheiro. E aí, vem um feedback positivo, gente. Ela me mandou mensagem. No outro dia, ela comentou pra mim. No outro dia, não, porque eu só fui encontrar ela na outra semana, né? Que eu não trabalho todo dia nessa escola. Mas ela me mandou mensagem e no outro dia veio falar pra mim que o menino ficou apaixonado pelo perfume dela. E quando chegou em casa, eu tinha mensagem dele falando assim, seu perfume tá na minha roupa, seu perfume tá na minha mão, seu perfume tá no meu carro. E que o perfume tava incendiando tudo e tudo tava com o cheiro dela. E que ele tava doido pra encontrar com ela de novo. E ela tava toda feliz, toda satisfeita, porque ela falou que nunca tinha recebido tanto elogio, assim, por causa de um perfume que ela tava usando. E eu falei, olha, esse perfume, então a gente tem que marcar esse perfume como um perfume pra encontro. Porque a gente já viu que ele é um perfumão. Uma não deu muito certo. Não foi um encontro muito bom. Mas a outra foi. E assim, também foi outras razões, tá? O encontro da menina que não deu certo teve nada a ver com o perfume, não. Mas aí, enfim, eu achei legal porque ele é um perfume que eu já usaria naturalmente à noite. É um perfume, pra quem não conhece, bem doce, tá? Bem meladinho. Ele tem pralinê, que é aquela sensação mesmo do açúcar caramelizado com uma castanha. Ele tem dama da noite, ele tem... Ah, ele tem aquela sensação canforada com uma quadra tuberosa. Ele é doce, ele tem uma talcado. Ele é um perfume muito gostoso, tá? Um floralzão. Tem um cheiro, assim, meio de licor de cereja, framboesa também, com esse caramelo. É muito gostoso. Quem gosta do Pure Access de Paco Rabanne, eu acho que ele tá lembrando muito. E um pouco também do Scandal by Night. Então, ó, duas referências poderosíssimas, super doces, cremosas, intensas. Então, eu já trouxe como opção pra contar pra vocês nesse Usados da Semana, embora eu não tenha usado, né? Foi usado de outra pessoa. Mas eu queria muito contar essa história pra vocês. Eu pedi autorização aí lá pra contar, tá? Embora eu não esteja contando quem foi nem nada, mas sei lá, né? Nunca se sabe, a internet é terra que nem anda. Você imagina se eu tô aqui contando a história e o rapaz, né? Desculpa, eu falo assim, pô, menina, usou o perfume, contou pra todo mundo, eu conto as palavras na história. Então, eu pedi autorização. Ela falou, não, tudo bem, pode contar. Então, eu estou contando pra vocês que eu fiquei muito satisfeita de ter feito indicação, assim, que deixou ela feliz e deu um resultado legal. Agora, vamos para os meus Usados da Semana? Tem uma aqui que eu quero muito a opinião de vocês. Eu vou fazer a resenha dele, tá? Fiquem tranquilas. Ele é um árabe chiquíssimo, lá da Daimport. Ele é o Maiar Natural Intense de Latafa, tá? Maiar Natural Intense de Latafa. Vem na latinha aqui, super bonito também, ó. E é uma lata mesmo, essa aqui é a lata mesmo. E aqui na base de veludo, e o frasco dele é assim, bem a carinha desses perfumes árabes. Gente, ele é muito gostoso. Aqui tem uma faixinha de veludo, ó. Ele é bem gostoso, tem um cheiro assim de leite de coco, com fruta, um fundinho azedinho de folha verde, mas é um cheiro assim de coco, fruta doce, creme, é muito bom, muito bom. Eu não sei se ele é inspirado em algum, por isso que eu quero a opinião de vocês antes de lançar a resenha, porque eu achei o cheiro dele bem gostoso, tá? É um outro parfum. Tô lendo aqui. Olha que cheiro gostoso. Quem gosta dessa pegada de leite de coco, vai gostar do cheiro dele. Tem uma cremosidade, tem um ajasminado, tem um floral, de... na verdade tem um cheirinho de folha verde. Gente, que perfume bom. Tô encantada no cheiro dele, tá? Um cheiro assim de jardim, sabe? Não que se pareça, tá? Mas vou dar uma referência da última vez que eu senti esta vibe de jardim num perfume, que foi o Jardim de Mistérios do Boticário. Tinha esse cheirinho verde, assim, de fruta. Só que esse tem um lado mais doce, com essa pegada meio de leite de coco. Fiquei impactada, tá? Muito gostoso o cheiro. Dá uma pegada, assim, bem clean, mas ao mesmo tempo feminina. Deve ser compartilhável, né? Porque esses perfumes árabes quase todos são compartilháveis, mas eu achei bem feminino, tá? Então me conta aí se vocês já viram resenha dele, já viram alguém usando, porque eu gostei bastante. Não achei que tá fixando muito. Eu tenho que... Tenho que usar mais pra ver, assim. Perto de outros árabes, eu achei ele mais light. Tá água de chuchu não, sabe? Mas os árabes são aqueles que fixam o dia inteiro, né? Esse não fixou o dia inteiro. Mas eu achei ele muito bom também. Então quero... Como é que chama? Quero feedbacks. Ó, essa dupla aqui eu usei despretensiosamente. E também rendeu muito a logística do Mozão aqui, tá? A gente ficou vendo o filme no final de semana. Então, como ele não... Não sei se eu falei aqui já, mas ele é alérgico, ele não gosta de cheiro doce, não gosta de cheiro forte. Então pra gente ficar agarradinho vendo o filme, eu falei, não vou pegar uma bomba atômica, né? Que vai incomodar o menino. Aí eu usei essa dupla, mas foi super aleatória. Não tava pensando em usar, não. Eu não sou de fazer esfoliação. Resolvi usar o esfoliante no banho e, resultado, fiquei com a pele sensível. Sabe? Sentindo, assim, um comichão, um negócio assim. Não foi bem uma coceira, não. Mas, tipo, parecendo que a pele tava sensível. Aí eu fui passar hidratante, né? Não uso sempre hidratante, mas fui passar. E peguei esse irresistível aqui da Paixão. É flor de lis. Porque ele tem um cheirinho suave, mas gostosinho. Cheirinho de limpeza, né? É bem cheirinho de hidratante. Ah, cheirinho muito gostoso, gente. Delicado, meiguinho e docinho. E aí eu falei assim, ah, quero botar um body splash e não um perfumão, né? Aí eu falei, ah, que body splash levinho. Não vai brigar com esse hidratante. Aí eu peguei esse da Larissa Manoela Projecti, que eu não achei que tá o mesmo cheiro idêntico ao perfume, não. Parece, mas eu achei ele mais gostoso. O perfume tem um fundinho meio de plástico. E o body splash não tem. O body splash é mais adocicado. É bem cheirinho de princesa. Aquele perfume floral rosado, com fundo adocicado. Muito frescor. Quem gosta de cheirinho leve vai gostar. É body splash, tá? Não cumpre achando que vai ter aquela fixação de perfume. Não vai. Mas, ó, sabia que a duplinha ficou muito legal? Vou dar uma ideia de fixação pra vocês, ó. Ele subiu. Era umas 5 horas. Não. 5 horas abriu a pizzaria e a gente pediu pizza. Ele subiu. Era umas 4 horas. E a gente ficou esperando até abrir. Então, 4, 5, 6, 4. Não, pera aí. 5, 6, 7, 8. Durante essas 4 horas, eu estava me sentindo muito cheirosa. Por que que eu parei ali no 8? Porque no 8, a gente foi fazer outras coisas. A gente desceu, foi na rua. E aí, eu já não tava mais sentindo que eu tava perfumada, não. Tanto que eu até, sabe? Eu falei assim, pô, vou na rua sem perfume. Pensando, né? Que eu não tinha botado mais. Então, eu acredito que até o mais 8, enquanto a gente tava deitadinha, eu tava sentindo ali a vibe dele em mim. Depois eu já senti que o cheirinho já tava bem suave, já não tava projetando. Mas, por exemplo, pra ficar em casa, tava ótimo. Agora, pra ir à rua, no caso, como eu fui, aí eu já senti essa necessidade de colocar um pouco mais de... De perfume, né? De cheiro em mim. Tá? Mas foi uma duplinha legal pra ficar em casa. E tive dois fuzadinhos que eu não trago aqui pro canal tem muito tempo. Então, eu vou colocar aqui também pra vocês, porque um eu tava com muita vontade de usar. Já mexendo nas minhas coisas mesmo, lembrando do cheirinho dele, tava com vontade de usar. Eu usei pra trabalhar. E esse daqui eu só usei porque eu estava perto. Meio que eu pegar um, aí vi ele e falei assim... Ah, acho que eu vou usar amanhã. E acabei usando, tá? Mas o que eu usei primeiro com vontade de usar é esse Paris Moir da Jafra. Gente, ele é tão gostoso. Ele é um perfume que tem um cheiro, assim, de buquê de flores. Tem um talquinho, né? Um perfume bem aveludado. Tem um docinho na medida. Tem uma suculência de fruta. Nossa, é um perfume que eu adoro. E, assim, né? A gente só lembra de usar quando vê mesmo, né? Lembrar, pô, lembrar. Tipo, ah, tem aquele... Eu não sou de lembrar, não. Mas eu gosto de mexer nas minhas coisas. Tirar a poeira, limpar, mudar de lugar. Eu adoro mudar de lugar, né? Então, esse daqui eu vi e falei assim... Ah, que saudade! Então, eu peguei e usei, tá? Eu não acho que ele é um perfume que projeta muito. Mas ele é um perfume que fixa muito. Eu fico todo o dia sentindo ele na minha pele. Mas ele não fica exalando, não. Mas sabe? Você sabe que você tá cheirosa? Ele é assim. Então, por exemplo, pra quem tem problema com enxaqueca, enjoo, alergia. Que não pode ficar com aquele perfume exalando, gritando. É um perfume legal. Até meio segunda pele, assim. Tá? E é muito gostoso. É chique, é fino. Não é muito barato. Mas é gostoso. Vou ver se eu acho um link barato dele. E coloco aí pra vocês na descrição, tá? Que vocês sabem que eu sou afiliada à Shopee, né? Então, se eu achar um negócio legal lá na Shopee, eu divido com vocês o link. Dê sempre uma olhadinha na descrição dos vídeos, que eu deixo os nomes e os links e cupons de desconto, tá? E esse daqui, ele é o True Pergolese Rouge. Tá? Ele é inspirado naquele Rouge Royal de Marina de Bombom. Que é muito cheiro de morango. Eu não sou muito dos perfumes de morango, assim, sabe? Ai, ele é bonito, né? Pena que ela descascando. Eu fui elogiar que é bonito pra ser irmão, descascou tudo. Ai, que pena. Ah, essa parte aqui, ó. Ai, que pena. Descascou. Então, vou limpar logo. Não gosto pela metade? Ai, fiquei tão cheia de desbrilho. Ai, que pena, gente. Fui elogiar. É muito tempo parado. Isso acontece, né? Eita, que caca que eu fiz aqui. Ai, pai amado. Chega aqui nas pernas. Depois eu tiro as purpurina. Não, eu perco muito tempo. Mas vamos voltar. Ele é muito parecido, tá? Quando eu botei ele? Com o mar... Eu tô sentindo o cheiro dele. Não morri feio, não? Deve ser o óleo que tá na minha mão. Ele tem aquele cheiro de morango, que tem no Marina Bourbon, só que ele tem um talquinho. Ele não é super doce, não. É um cheiro de morango atalcadinho. Azedinho. É gostoso. Uma pegada meio cheiro de boneca, assim. Me lembra um pouco daquele do Boticário Morango Rubi. Só que o Morango Rubi é bem amadeirado. Esse não é. Mas é um cheiro bem gostoso. Se você gosta de cheiro de morango, vou deixar o link dele aí também, tá? Pergolês Rouge, gente. Tem ótima fixação e tem boa projeção. Usei pra trabalhar todos os dois. Fiquei me sentindo uma tia chique e arrumada. Tipo que eu sou professora, tá, gente? Não tô falando de idade, não. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostarem, deixa um like aí pra mim. Um super beijo. Tô cheia de coisa. Um super beijo. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau!